É o DJ Gu, porra É o DJ Gu, porra É o DJ Gu, porra Porra, porra, porra E aí é DJ Blakes Lança as pura porra, só manda ela no original Ela vem pro baile funk Querendo nos provocar Vira a cara pra parede Vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede Vira seu bumbum pra cá Solta o tamborzão pra brincadeira começar Tô bem pro baile safadinha Usando uma mini saia Dá pra ver na sua cara Tu tá pedindo uma catucada Catucada Mas as pura porra, só manda ela no original Falta o salto, salta o salto, salta o tamborzão Pra brincadeira começar Ela vem pro baile funk Querendo nos provocar Vira a cara pra parede Vira a cara pra parede Vira Vira Seu bumbum pra cá Vira a cara Para parede Vira Vira Seu bumbum pra cá Vai no vinho ao n Fin cratideira Ela vem pro baile funk, tem pro bem pro baile funk Querendo nos provocar Vila cara pra parede Vila seu bumbu pra cá DJ Gu porra Ela trava a buceta na ponta da pica 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 Mas a escura por a escura é original Picaro